E aí galera do Tecle, hoje trazendo para vocês uma informação importante que é a atualização, isso mesmo, olha aí, atualização pronta para a instalação do Android 11 One UI 3 para o tablet Samsung S5e, estava tão esperando por essa atualização, essa atualização que estava para chegar em junho, está chegando agora no final de maio, então olha aí, estamos no dia, vamos confirmar aqui, dia 24 de maio e está chegando a atualização do Android 11 para o Samsung, o Samsung S5e, você tem o Samsung S5e, com certeza você vai receber essa novidade aqui, que é a atualização para o One UI 3, e ela tem algumas novidades interessantes, então está lá, vamos instalar essa atualização agora, tem o aviso, né, que chegou aí da Samsung, quem tem esse tablet da Samsung, que é o S5e, se não recebeu, vai receber a atualização aí nos próximos dias, e eu já estou mostrando aqui para você a atualização desse tablet da Samsung, vamos colocar então, vamos botar ele para instalar essa atualização, atualização, bora lá, vamos lá, vamos lá, instalando a atualização Android, aí, sistema Android, atualização para o tablet da Samsung, o Samsung S5e, outro dia eu mostro para vocês aí como é que é ele funcionando com o tecladinho original da Samsung, olha aí, atualização já está acontecendo do sistema Android no final de maio, como eu já disse, a previsão dessa atualização era para acontecer em junho, mas, maio aí, final de maio, já está chegando no Brasil, essa atualização, que já chegou para muitos que têm o tablet 6, né, o S6, o S6 Lite, também já andou recebendo essa atualização, e o S7, que já veio com o Android praticamente 11, né, já instalado. Então, essa atualização esperada aí, atualização, atualizando o software, opa, escureceu a tela, vamos aguardar aí o restante da atualização, opa, olha lá, o S5e, atualização chegando do Android 11, uma atualização esperada, né, por muitos, como ele está na horizontal, né, então você está vendo ele assim, vamos tirar ele aqui da capinha, para você ver melhor ele no formato dele, né, no formato original do tablet, que é o Samsung, tablet, tablet, olha aí, esse é o Samsung, um belo Samsung, esse que é um dos mais finos, né, tablets da Samsung, que já foi lançado, belíssimo tablet, tablet, o S5e, que está recebendo agora atualização do Android 11, e você está acompanhando aqui pelo tecle, essa atualização, vamos ver como é que ele vai ficar, isso aqui é um suportezinho para você colocar fone de ouvido, mesmo porque esse smartphone, esse tablet, ele não tem entrada para fone de ouvido, ele sim tem esse adaptadorzinho aqui, que você tem que ter para poder escutar fone de ouvido dele, seguindo, né, uma tendência aí, a própria Apple já fez isso com os seus tablets também, também, e a Samsung fez isso com o S5e e depois voltou atrás, né, o S6 Lite já tem entrada para fone de ouvido, e eu também colocaria nesse aqui, entrada para fone de ouvido, porque ele é fino, mas não é tão fino assim, a ponto de não ter uma entrada para fone de ouvido, mas ele é muito bonito, esse tablet da Samsung, o S5e, vamos lá, quantos porcento, lá, 35% de atualização, está acompanhando em loco, atualização do Android 11, que traz algumas modificações interessantes para esse tablet, que depois eu vou mostrar para vocês, para não ficar segurando vocês aqui muito tempo, vou dar um stopzinho aqui, quando tiver no final, eu volto novamente, aí, iniciando aí com a logo da Samsung, está acompanhando a instalação do Android 11, no tablet S5e, um belo tablet da Samsung, vamos ver como é que vai ficar essa instalação, está aí, reiniciando, o tablet está sendo reinicializado, está otimizando aí, PP12 de 404 aplicativos, então, pelo que eu pude perceber, essa atualização está levando aí, em média, em torno aí, de 10 a 12 minutos, mais ou menos, tá, atualização, desde o momento em que você dá o ok, até esse momento aqui que você está acompanhando, claro que eu cortei um trecho, né, para não ficar muito muito extenso o vídeo, mas, acompanhando a otimização, aí ele começa a ir mais rápido, veja que ele acelera bastante, né, já dá uma corridinha nos números ali, está fazendo a atualização dos aplicativos, vamos ver se mudou muita coisa, né, depois dessa atualização, você acompanha, aqui no tecno de atualização, chegou a pouco, para o Android 11, no Samsung, o tablet Samsung S5e, Muita gente fica com receio de fazer essa atualização, acha que, poxa, será que eu faço, será que não faço, gente, é uma escolha do usuário, você não é obrigado a fazer uma atualização, você faz se você quiser, claro, algumas atualizações são interessantes, deixam o seu equipamento mais moderno, com visual mais bonito, mas, tem gente que já não gosta de fazer atualização, que tem receio, que ele vai ficar mais lento, que a bateria vai consumir mais rápido, enfim, que vai trazer uma série de problemas. Em alguns casos, acontece isso mesmo, viu, em alguns casos, principalmente smartphones da Samsung, eu, sinceramente, não recomendo que você faça atualização em muitos dos smartphones, principalmente os smartphones de entrada, até alguns intermediários não são interessantes, salvo os tops de linha, né, a linha S, essa, beleza, você pode fazer, que está tranquilo, ele tem hardware que suporta essa atualização, mas os smartphones da linha A, ou mesmo da linha J, que agora não existe mais, agora é a linha M, eu não recomendo, viu, só a mesma atualização de segurança, atualização de um Android para o outro, em alguns casos fica muito pior, o equipamento acaba ficando mais lento, em alguns casos começa a apresentar até alguns bugs, enfim, está lá, iniciando o Android, está aí, atualização feita para o tablet S5e, vamos ver como é que ele ficou, está lá, começou já a apresentar uma alteração aqui em cima, realmente já está diferente, algumas coisas já mudaram, aquele aparelhos e mídia ali não tinha, já ficou diferente, vou colocar aqui na base, para a gente poder acompanhar essas mudanças, já está apresentando, ela está concluindo a atualização, veja bem, concluindo, está acompanhando a atualização ao vivo, vamos dizer assim, do Samsung S5e, tempo que leva, o que acontece, está aí, já está recebendo notificação, já está online, e está concluindo, concluindo a atualização do sistema. É uma atualização que está levando aí em torno de, já passou dos 10, 12 minutos, está indo para quase 15 minutos, então é importante que você tenha com a bateria, no mínimo 80% carregada, olha, ele consumiu aí 4% de bateria nessa atualização, 3%, não chegou a 4%. E ainda está concluindo a atualização, é uma atualização grande, de mais de 1 giga, do 10 para o 11, então tem muito aplicativo que ele está atualizando, sistemas, né, por baixo aí do capô, vamos dizer assim, desse sistema operacional, que é o Android 10 para o Android 11, é uma evolução, ele trouxe alguns melhoramentos, vídeos, olha lá, está carregando, está concluindo, visual também, alguma coisa dele melhorou, está atualizando o clima, enfim, olha, está lá, seu tablet foi atualizado, vamos clicar ali para ver, atualização, seu tablet foi atualizado, vou colocar ali na base aqui, para a gente acompanhar como ficou a atualização, então, do sistema, após tudo isso, né, está aí, basicamente, aí, ó, legal é que agora, uma das alterações, é que você pode, ó, chamar, essa atualização em qualquer lugar da tela, está vendo, ele não veio mais lá de cima, ele tem uma margenzinha ali, ó, para acompanhar, agora você pode chamar em qualquer lugar da tela, antes era só nesse canto aqui, que você tinha essa, esse possibilidade, agora ele vem, ó, ficou remodelado, gostei, trouxe algumas alterações, vamos ver aqui, ó, está vendo, quando você clica na mídia, ele já, ó, ele já dá uma, mostra só o que você está clicando, gostei, gostei, ficou legal, alteração, ó, quando você clica em mídia, ele já vai mostrar a mídia, ó, que você tem instalado, ele já abre as possibilidades de mídia, você já pode trabalhar direto com ela, está vendo, essa foi uma alteração também, legal, que não tinha, no, no anterior, outra coisa, está vendo, qualquer lugar da tela, você chama, e, ó, aí tem aparelhos, quando você clica em aparelhos, vamos ver o que acontece, os dispositivos, ó, controles aparecerão aqui, para qualquer aparelho da casa inteligente, então, são recursos, se você tiver amalexia, se você tiver, TVs da Samsung, fones de ouvido, e tudo mais, vai aparecer tudo aqui, o que tiver conectado, né, se você tiver também lâmpadas, enfim, recursos para a casa inteligente, ele vai, vai te mostrar, né, então, vamos chamar o Samsung Dex, para vocês darem uma olhada, vamos lá, o Dex, com a One UI, ficou bem interessante, tá aí, o Samsung Dex, bem bacana, comenta aí, o que você achou dessa atualização, se você gostou, não gostou, se isso, na tua opinião, deixou mais lento, mais rápido, se ficou mais bonito, o teu tablet, ou o teu smartphone, com Android 11, comenta aí, que eu vou curtir, vou deixar ali também, as minhas impressões, a respeito desse sistema operacional, que já está em boa parte, dos smartphones, né, principalmente os mais avançados, bacana, obrigado por que você está seguindo o canal, continue com a gente, até o próximo vídeo, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar também, esse vídeo com seus amigos e amigas, valeu! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.